Bebi a água do diabo, como eles chamam, né, a vodka pura. Bebeu o pipi do capeta. E depois eu desci, porque tava um gosto na minha gengiva, que ficou horroroso, tava subindo um cheiro. Eu fui beijar uma guria, Jéssica, eu não me lembro. Jéssica? É, alguma coisa assim. E eu fui beijar ela na festa, e ela falou assim, ela tá com cheiro de podre. Que isso? Que isso, Giovanna, ou sei lá. E eu, nossa, logo meti pra dentro um suquinho, né, pra ver se melhorar. Um suquinho? Porra, um suquinho. Suquinho na mulherada não pode, galera, isso daí não atrai legal. Virou o Beto e o Iberto. Aí, dois ou três golias dentro do tal do suco, eu comecei a sentir o gosto. Até então eu tava, tipo, com uma piscina de álcool dentro da minha barriga e só subia fogo, labareda. Aí, é um suquinho de, como é que é, de tanga, de manga. Não, suquinho de tanga. Para que tu sabe como joga com esse time, inclusive teve um viado lindo que eu beijei nessa festa. Fui de bêbado não tem dona, hein? Não venha ao carro, tô bêbado, só tô feliz. Só bebi um pouquinho só pra deixar alegre. Só alegre. Nisso, eu cheguei pra Giovanna, falei, baby... Ela falou do seu bapho de futum? Ela falou, não, agora tá melhor, que agora tá com cheirinho de manga. Beijei ela na boca. Caralho. Beijei ela na boca nessa festa. Caralho, tacou a manga pra dentro. Depois eu beijei o outro cara, o amigo dela, o Cleiton. Que isso, logo em sequência, do lado dela? Logo em sequência, ela não ficou feliz. Ela não ficou feliz com isso. Qual foi a reação dela? Eu acabei com uma amizade. Ela falou, caralho, o Cleiton tá viado. E eu falei, porra, é óbvio que ele é, olha o jeito que ele fala e se comporta. Ele tá me beijando na boca. Óbvio que esse cara é gay.